Noite de terça-feira marcada por confrontos com a polícia aqui em Curitiba, cinco suspeitos morreram. O primeiro confronto ocorreu durante o início da noite no bairro Sítio Cercado, zona sul de Curitiba. Policiais militares faziam patrulhamento pelas ruas do bairro quando avistaram uma saveira de cor branca com placas adulteradas. Na busca de um possível responsável pelo carro, os policiais se dirigiram até o imóvel em que ele estava estacionado e foram recebidos a tiros. Segundo a criminalística, foram quatro disparos contra os policiais que revidaram. Para a surpresa, os tiros partiam de um jovem de apenas 18 anos, mas com uma extensa ficha criminal. O SEAT foi acionado, mas o jovem não resistiu aos ferimentos. O segundo confronto, já no meio da noite, foi em um bairro vizinho. Policiais militares que faziam patrulhamento pelo bairro do Pinheirinho avistaram um carro roubado e abordaram um casal que realizava a troca das placas do veículo. De imediato, o casal que não teve a identidade informada atirou contra os policiais. E no revide, os dois foram baleados e acabaram mortos. Segundo informações, o carro havia sido roubado de um lava-car durante a tarde em outro bairro de Curitiba. Ainda no local, um outro veículo roubado durante o carnaval foi recuperado pela polícia. O terceiro confronto, somente da noite desta terça-feira, ocorreu na cidade de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. E também terminou com dois suspeitos de roubo a veículos mortos pela PM. Policiais do Serviço de Inteligência receberam informações de que os bandidos e uma caminhonete roubada na Grande Curitiba estavam usando uma rua secundária como rota de fuga. No local foi armado um cerco e, na aproximação do veículo, um novo confronto foi registrado durante a noite. E os dois que estavam no carro roubado também foram mortos pelos policiais. Segundo informações, a rua de terra em Campina Grande do Sul era usada como rota de fuga dos assaltantes até a BR-116.